Daplo, 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 ponto Pronto é do funk, não, não Youtube é ponto, compra, 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 compra Ela é compromissadora, as ideias Eu falei, tá bem embaçado e ela fica na revosta Terminou com o namorado pra sentar na minha piroca Terminou com o namorado pra sentar na minha piroca Terminou com o namorado pra sentar na minha piroca Terminou com o namorado pra sentar Desculpa novinha, não foi culpa minha Por favor não me chame de careta Sente magoeta na minha natureza Porque eu sou movido a buceta Daplo é movido a buceta Porque eu sou movido a buceta Porque eu sou movido a buceta Que eu sou movido a buceta Que eu sou movido a buceta Youtube é ponto, compra, 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 compra Vai, rebola pro pai Rebola pro pai Vai, rebola pro pai Rebola pro pai Vai, rebola pro pai Explana, explana pra elas Explana pra elas Esse é o DJ 2W Mais malabro das famílias Explana pra elas Explana pra elas Esse é o DJ 2W Mais malabro das famílias Invejoso fica puto mesmo As piranha da preferência pagãs Tchau